Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores neste fim de semana onde o Sporting estuda o empréstimo de Pedro Neto. As saídas de Rochinha para o Catar e Artur para o Brasil abrem espaço nas alas leoninas. Ainda por cima, Jovane Cabral está no mercado e perto de deixar Alvalade, por isso os responsáveis pretendem contratar mais um extremo. O nome de Pedro Neto é uma das mais fortes possibilidades. O Sporting, contudo, não admite contratar em definitivo o internacional português, quer garantir o seu empréstimo, ele que tem sido fustigado por lesões nas últimas duas temporadas. Em Alvalade podia relançar a carreira. Não era a primeira vez que o Wolverhamten cedia um extremo ao Sporting. O caso mais recente é Francisco Trincão, entretanto contratado definitivamente pelos Leões. Pedro Neto tem 23 anos e soma 3 internacionalizações pela seleção A portuguesa. Tem contrato até 2027 com os ingleses dos lobos. Há novidades sobre o processo de Alan Varela. De acordo com a ESPN Argentina, o Futebol Clube do Porto e o Boca Juniors, nas últimas horas, estão a ter conversas decisivas que irão ditar o desfecho das negociações pelo médio argentino. Esta é a última tentativa dos portistas para concluir a transferência de Alan Varela e evitar que vá a jogo já hoje, às 9 da noite, frente ao Independiente. O Futebol Clube do Porto não deixará o impasse perdurar muito mais tempo, esperando ainda para hoje uma decisão definitiva sobre este dossier. A evolução registrada por Schermitti, desde que integrou o plantel principal, já o colocou debaixo do radar dos clubes ingleses. O ponta-lança foi observado no Algarve por olheiros do Burnmouth e do Wolverhampton e na próxima semana deve mesmo chegar à alvalade a primeira oferta dos Cherries. A SAD está consciente da cobiça que o atleta desperta e até aceita vender o seu passe, ainda que mediante uma oferta de 20 milhões de euros que garanta o encaixe de 20% ainda numa transferência futura. Os números são conhecidos por parte do clube inglês, que numa fase inicial irá apresentar valores mais baixos, mas até ao final do mês é possível que se chegue a um entendimento. Há 19 anos o avançado é uma das maiores promessas do futebol português, tendo mesmo sido já elogiado pelo selecionador nacional Roberto Martínez. Dada a sua margem de progressão, o Burnmouth está disposto a fazer um esforço financeiro que poderá ser rentabilizado a médio prazo e o assédio do Wolverhampton pode mesmo originar um leilão entre os dois rivais. Alheia todas as negociações continua o avançado, o único foco do camisola 19 dos Leões é continuar a evoluir para conquistar o seu espaço em alvalade, um sonho que persegue desde que chegou à academia quando ainda só tinha 12 anos. No passado mês de fevereiro, o jogador renovou com o Sporting até 2027 e viu seu contrato blindado por uma cláusula de 80 milhões. O feixe do mercado ainda vai longe, tudo pode acontecer, mas os verde e brancos parecem preparados para qualquer desfeixe do mercado. O Fenerbahçe fez uma sondagem por João Félix, oferecendo 30 milhões de euros ao Atlético e 9 de salário líquido ao jogador, que em Espanha recebe apenas 7. Os turcos já tinham feito uma proposta de 10 milhões de euros pelo empréstimo e outro tanto de vencimento. Félix, que ontem falhou um jogo de pré-época do Atlético por limitações físicas, insiste em jogar na Europa. Medi Taremi deverá receber em breve uma proposta de renovação pelos responsáveis do Futebol Clube do Porto. Pinta Costa quer deixar passar a fase mais caótica do mercado de transferências para depois acertar a renovação com o iraniano em setembro. Até lá, Taremi está protegido pela cláusula de 60 milhões, o único valor que o Futebol Clube do Porto admite receber pelo avançado. Ele que está a entrar no último ano de contrato e depois do assédio de grandes emblemas como o AC Milan, Taremi é visto como um elemento essencial no plantel principal dos dragões. Foi até o melhor marcador do campeonato português na época passada. Taremi já representa o foco do Porto desde 2020. Na altura veio para os portistas, vindo do Rio Ave, por quase 5 milhões de euros. Ele que já marcou 80 golos pelos dragões. Falemos ainda de João Félix, que segundo o qual o Benfica recusou trocar por Gonçalo Ramos. A nega, segundo o Correio da Manhã, o que nos deixa sempre algumas dúvidas, deveu-se ao desacordo profundo na avaliação que o Atlético fez dos direitos económicos dos dois avançados. No negócio proposto, os colchoneros avaliavam o passo de Gonçalo Ramos em 75 milhões, mas só pagavam 60 em dinheiro. Os restantes 15 seriam a taxa de empréstimo não cobrada por João Félix. Este chegaria à luz a este verão com uma cláusula de compra obrigatória no final da época de 25 milhões. Ou seja, depois de descontados em 2024 os 40 milhões em que a transferência de Félix seria avaliada, o ganho líquido do Benfica com Gonçalo Ramos seria de apenas 35 milhões. Muito aquém da cláusula de rescisão, cifrada nos 120 milhões de euros, e menos de metade do valor, 80 milhões, pelo qual Rui Costa aceita abrir mão de um avançado fulcral para Roger Schmidt. A direção encarnada continua apostada em receber Félix por empréstimo no feixe do mercado de transferências, em condições mais vantajosas impostas pela inexistência de outras opções. Mas este cenário só será equacionado pelo Atlético se for cumprida uma premissa. O internacional português terá de pedir desculpa pela declaração pública em que assumiu o sonho de jogar no Barça. Caso não seja feito esse meia-culpa, o presidente do clube madrileno, Henrique Cerezo, admite manter Félix no plantel mesmo sem jogar. Campeões, convidamos a todos a passarem pelas nossas redes sociais, TikTok e Instagram principalmente, onde fazemos partilha de vídeos curtos e queremos muito que também os vejas e que os comentes e que possas ajudar esta família a crescer. Quanto aqui ao YouTube, deixa o teu like, subscreve o canal e junta-te a mais de 33 mil membros desta família e já sabes, ativa as notificações através do pequeno sino aqui no canto inferior direito. O Gil Vicente encontra-se na pole position para acolher Martim Neto, ele que está arriscado por Roger Schmidt para esta temporada, mas não para o futuro do Benfica, tanto é que renovou recentemente. Procura novo destino para a carreira Martim Neto, de forma a poder mostrar serviço e voltar então depois à luz. O empréstimo é o cenário pensado e nesta altura o Gil Vicente assume a dianteira. Notícia de Foco Internacional, Miguel Veloso despede-se do Elas Verona. O internacional português de 37 anos despediu-se no dia de ontem do clube que representou durante quatro temporadas e do qual virou capitão. Jordan Walsgrove, um médio escocês de 23 anos, é o mais recente forço do Estoril por empréstimo, anunciou o emblema de Cascais na última sexta-feira. O atleta sublime se foi transferido de Passos para o Olimpiakos e cedido ao Estoril. Continuam a chegar reforços a Mafra vindos do Mithylland. Numa relação reforçada para a nova temporada, Valdemar Bischkov vai representar o emblema da 2ª Liga por empréstimo. Antony está a perto de deixar o Aroca e de ser anunciado como reforço do Portland Timbers, a MLS. A informação foi avançada pelo Dietlético e o 00 já afirmou também aqui em Portugal com algum grau de certeza. O negócio está muito perto dos detalhes finais. Fabiano Sousa vai trocar Braga por Moreira de Cônicos. De regressa à elite do futebol português, o Moreirense vai montando o plantel para a próxima época e prepara-se para receber o ala brasileiro ex-Sporting Clube de Braga. Por último, dá conta que o Lucas João vai jogar no principal escalão do futebol chinês. O Xangai Port, atual líder da Superliga, já anunciou a sua chegada. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Cônicos